Olá amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaca, aí um vídeo, mais um vídeo aqui no canal Dicas F1 2019, vamos aí a semana 4 dos tempos mais rápidos do Brasil em todos os circuitos, em todos os circuitos, e vamos ter novidades também nesse vídeo aqui, além dos tempos, aí próximo ali no final do vídeo, por volta de 8 minutos e meio, vamos ter também os setups, 3 setups aí de dicas para vocês. Aí o Paz liderando no GP da Áustria, começando com a melhor volta ali na Áustria, temos ali o piloto Tupete também com um setup padrão, aparecendo entre os 25, vou dar um destaque também para quem está andando no setup padrão, o Henrique Roleben liderando no GP na chuva. No Deserto do Marém, segundo o GP da etapa atual, o Bruno Sportes tem um 26,679, que está liderando, o Vlad Cruz aparece ali na 17ª posição com o setup padrão, e aí sim o Lara ali, Léo Lara, Léo 37 Lara, fecha os 25, o Nico Huckberg, que se destaca essa semana com vários tempos na chuva, fez vários tempos na chuva aí, você vai ver liderando em várias sessões. Vamos para o GP da China, pista seca, Henrique, Henrique Roleben com 31,03, quase chegando na casa do 29, apareceu gente no setup padrão ali entre os 12, e também tem aí os 25 liderando ali, Nico Huckberg pegou a posição aí do Hashi, que liderava no GP na chuva. Vamos agora para o circuito de Baku, Azerbaijão, Alan Prost com 37,239, tem que passar rapidinho galera, que são muitos circuitos, são vários tempos, eu mostro os 25 aí de pista seca, veja aí o Hart Afonso aparecendo entre os 24, aí ele com o setup padrão na chuva, Nico Huckberg com 52,121,3 décimos mais rápido que o segundo colocado. Vamos para o GP da Espanha, em Barcelona, pista seca, Joel deu com 17,580, ótimo tempo dele, dois décimos à frente, e o Gustavo Ariel ali, Gustavo Ariel que era o antigo Gustavo Senna, ele que anda profissional, anda de kart, está ali com o setup padrão também entre os primeiros. Nico Huckberg também com 39,943, galera tem que treinar na chuva aí para bater os tempos do Nico. Pista seca, ninguém bateu aí do tempo do Rafa Nauer com 8,943, o Vlad Cruz da FBAV, lá o regulamento da liga é do setup padrão, tem um ótimo tempo ali também do setup padrão ainda dentro do top 10, e aí fechando ali na posição 24, Daniel aparecendo pela primeira vez, Nico Huckberg liderando também na chuva. GP do Canadá, pista seca, Bruno Sports liderando com 17,9, o único andar na casa de um set, Vlad Cruz aí com o setup padrão aparece na P7, e mais abaixo vocês vão vendo aí, parece Medeiros, Nico Huckberg também aparecendo no seco, Cláudio, Nicolás ali também entre os top 24, e o Nico Huckberg também liderando aí no circuito da chuva. No GP da França, conseguiu um corte maluco aí, Jair Siveira continua com 26, mas o João Ideu aparece com 29 ali, Vlad Cruz aparece na 13ª posição com o setup padrão, Luiz Hortes também se destacando aí entre os 25 brasileiros, Nico Huckberg liderando na chuva. No GP da Áustria, GP da Áustria, Red Bull Ring, temos Bruno Sports com 4,209 ainda liderando, e vamos descer aí a galera já de setup andando mais à frente, vamos ver setup padrão bem abaixo, setup padrão vai aparecer só na 32ª posição com o Liga Online F1, Derek aparecendo ali. Na chuva, Bruno Sports aí na casa de 1,14,586. Na Grã-Bretanha, no circuito de Silverstone, pista seca, Bruno Sports com 1,25, o único andar na casa de 1,25, 1,25, 9, 5, 3, tem vídeos no canal dele também, de alguns de setup, e aí você vê uma galerinha ali, os quatro ali, seguido ali da FBAB, aparece o Carlinhos, o Hitch, entre os primeiros com setup padrão, e o Tielo aparecendo entre os 25 também. Bruno Sports aí se destacando na chuva, dessa vez não apareceu o Nico Hukenberg. No GP da Alemanha, o Hockenrein, último GP disputado no GP oficial da Fórmula 1. Agora na quarta semana, tomada de tempo, o Bruno tem 1,10, 230, tem tempo dele, tem vídeo dele. E aí o Carlinhos ali, o FBAB e o Carlos Edu aparecendo, entre os primeiros também, com setup padrão. Setup padrão, olha aí o Liga Online F1, o Mikael também, que anda muito bem, assistiu uma corrida dele recentemente, e ele andou muito bem. João Edeu liderando agora, também na chuva. Na Hungria, pista seca, Bruno Sports, vamos dar atenção, vamos dar setup aí para o GP da Hungria no final do vídeo. Bruno Sports com 14,5 a 3, o Geraldo da FBAB aparecendo como o melhor piloto de setup padrão, entre os 25 aparece até ali da Liga Online, o Messi Neto. O Messi Neto aparecendo aí pela primeira vez, ele que adicionou a minha PSN em F1 para o City dessa semana. Para participar é só adicionar a PSN, e vamos ver quem que vai conseguir bater este tempo maluco. Aí de padrão aqui, que desde o lançamento do jogo, 1,42,778, continua liderando. No GP, é um GP muito rápido, né? Precisa de pouca asa, é o GP da Bélgica, você vai ver aí que só aparece na 22ª posição, Medeiros com setup padrão, e entre os 26 ali, aparecendo o Nelsava. TRL Buxa aí, continua mantendo o tempo dele na chuva, com 59,052, no circuito belga. Vamos para a Itália, em Monza, João Eudeu com 1,18,9. Já chegamos na casa de 1,18. Muito bom tempo. É um circuito também difícil para você andar com setup padrão, mas anda praticamente com 2,2,1,2 de asa. E aí o Vlad Cruz aparece na 30ª posição, destacando também aí, entre os pilotos com setup fechado, Alan Prost lidera na chuva. Singapura, circuito de rua, temos aí o Jorge Silveira com 34,940, Renato Tuzampa aparecendo em segunda, e aí na ProRace F1 BRT, a equipe BRT, o Matheus aparecendo entre os primeiros ali, com setup padrão, e fechando ali, Alex Cruz da EBPV, ele que administra a liga, entre os primeiros ali, dos 25 do Brasil, no circuito da Rússia. Jorge Silveira liderando com 1,31,499. O FBAV Medeiros, de São Paulo, também aparece entre os primeiros, com setup padrão, e Big Boy Brandon aparece entre os 25 ali, entre os 24. TRL Busch ainda continua com o melhor tempo na chuva. João aí deu um 28 cravado no Japão, é o melhor tempo, tem uns 3 décimos na frente. Joey Brandinha, falei com ele essa semana, conheci ele essa semana, aí está entre os primeiros ali, com setup padrão. E o Zagro BR aparece entre os 25, com os tempos registrados aqui no circuito de Suzuka. México, circuito ainda maior reta da F1. Joey Brandinha, olha aí, Brandinha se destacando com 1,3851. Um ótimo tempo dele. Vamos descer aí, para ver se a gente acha um setup padrão aí, mais bem registrado. FBAV Medeiros, aí tem um ótimo tempo também. E entre os 25, também aparece Nilson dos Santos, que no começo do jogo, tinha tempo na chuva. Aí o Ulf Lidia continua com o tempo, lá da warm-up, na chuva, é o melhor tempo dele, já é a terceira semana que ele continua com esse tempo. Nico Ruckeberg liderando, pela primeira vez no circuito de Pista Cega, com 34-3-1 nos Estados Unidos. FBAV, Vlad Cruz aparece na 16ª posição, com o melhor tempo de setup padrão. E entre os 25, aí aparece o Vênus 800 Polite, ele que administra a Liga Mortiça. E ele, que aparece liderando ali, no circuito dos Estados Unidos na chuva, o Nico Ruckeberg novamente. Jorge Silveira com 1,7056, é o mais rápido no Brasil. No Brasil, nós vamos passar todos os pilotos aqui, que são registrados, mais de 90 tempos registrados aí no Brasil. Vlad Cruz é o mais rápido, com o setup padrão, o Interlagos. Aí você vai ver uma galerinha aí, MacGyver, que corre comigo também, todas as segunda-feiras, ainda no 2018, eu aparecendo aí, com as 7 posições, está na posição 40. Elite Martins aparecendo ali também, que é isso que Cléo, Corcoel, Robert Rocha, temos o Vini, também aparecendo, Mavericks, já andei com o Mavericks em 2015, temos ali o Lof Pelizzari, aparecendo entre os primeiros, e aí fechando a turma ali, Léo, 37 Lara, aparece entre os 90 aí, dos tempos registrados. TRL e Busch ainda tem, a honra de liderar, no circuito de Interlagos. Agora vamos para o circuito de Abu Dhabi, vou passar mais que o top 25, tem uma galera da Lof aí, liderando, pista seca, Renner, William, Rafa Diz, o Renner com 33, 814, e nesse circuito, você vai ver que a gente desceu bastante, porque esse setup padrão, leva realmente uma surra, e é mais complicado de andar, no circuito de Abu Dhabi, circuito muito técnico também, circuito moderno, e olha, a gente já está passando aí, quase 60, olha lá, 60, apareceu o Rafael, NC 1981. Está aí os tempos registrados, e o Lio Volgra ainda, continua agora com a Volgra, dias 1,52, 603, é o melhor tempo na chuva, fez ali o seu setup. Galera, muito obrigado por ter acompanhado esses tempos, vamos adiante no vídeo agora, que eu quero mostrar para vocês, sobre o carregamento de setup, no GP da Hungria, vamos aí para o setup, do Bruno Esportes, é o melhor tempo do Brasil, observe aí, dá um print na tela, 9,10 de asa, um pouco menos de asa na frente, praticamente zero ali, de diferencial ativo, 50%, suspensão, suspensão geometria, suspensão dele aí, está bolsando bastante, a suspensão ali dura, dura, bastante dura, para o circuito, ele está usando, não deve estar atacando muita zebra, aí a pressão dos freios em 100, esse circuito, você, um pouco travado, você freia bastante, em cima da curva, e está aí também, a pressão do pneu. Vamos para mais uma dica, o Bruno, ele só usa o ABS, ele só usa o ABS, agora eu vou para aqui, setup padrão, e vamos carregar mais um tempo aqui, vamos ver aqui, que a gente pode carregar, acho que pode carregar o tempo do, Alan Proch aqui, Alan Proch, aí da Hart, sem assistência nenhuma, o setup dele, sem assistência nenhuma, não carregou, vamos voltar lá, vamos carregar aqui, tem esse bugzinho, desde 2018, 1,15, 2,95, é o tempo dele, é um ótimo tempo, o melhor tempo na casa de 1,14, ele também usa 9,10, 9,10 de asa, na transmissão ali, ele deixa 70, 70, ele acho que anda de volante, ele anda de volante, e veja aí, um pouquinho diferente também, a cambagem ali, da geometria de suspensão, um pouco mais ali, na externa, é mais baixa, na roda, que é o circuito, é um circuito em sentido horário, temos aí, a pressão de pneu também, um pouco menor, o Bruno usa em 100%, você vê que ele é um pouco menos, e a pressão de pneu, acho que mais parecido, agora me recordo, ali é mais parecida, a pressão de pneu dele, vamos para o outro tempo, agora vamos descer um pouquinho, para você que anda, com todas as assistências ligadas, desde tração, câmbio, linha de condução, enfim, todas as assistências ali, e eu vou descer aqui, mais embaixo, e ver ele entre os tempos, e dar um destaque também, para a galera, que está começando a jogar ainda, e ainda usa, com a tração completa, Renato Zampa, fez aí o tempo dele, eu não tenho certeza, se ele anda de volante, ou controle, eu acho que ele anda de controle, o Renato Zampa, embora eu conheça ele, já há bastante tempo, a ideia de um F1 2015, vamos ver aqui, se carregou o setup dele, e vamos aí, você que é novato, é bom iniciar com o setup, com as mesmas configurações, que você usa, 7 e 10, esse setup, eu estou usando em 2018, também 7 e 10, ele usando aí, o diferencial ativo a 100%, 100% aí, é uma volta rápida, na corrida, você tem que usar menos, para não gastar tanto pneu, cambagem dele, toda alta ali, suspensão até que alta, bem baixa, dura, e temos aí, a pressão do freio, também um pouco, bem diferente dos outros pilotos, que a gente citou agora, e aí, também, a pressão, é praticamente a mesma coisa, ali do pneu, para a volta rápida, muito obrigado ao vídeo, deixe um like, se quiser comentar, e registrar o seu tempo, nos comentários, deixe também, espero que vocês tenham gostado, dessa novidade, agora no top 100, aqui no Brasil, de tempos de voltas rápidas, e sempre que tiver, o circuito da vez, a gente vai adiantando, vai mostrando para você, o setup, de repente, você está em uma liga, está correndo uma etapa, no circuito, atual, da Fórmula 1, é muito comum, nas ligas, e aí você já começa, a estudar um setup, ali, como esses, que a gente indicou agora, espero que tenham gostado, voltamos com mais vídeos, você pode também, clicar, ali na playlist, do canal, onde você tenha, dicas do jogo, e aproveite, o máximo a essa experiência, no Fórmula 1 2019, agradeço a todos, um mês de canal, para mim, foi uma grande honra, ter feito esse canal aqui, para ajudar os novatos, aí de Fórmula 1, ultrapassamos, acho que 150 inscritos, e por volta de 4 mil visualizações, acho que mais que isso, até, mais de 13 mil horas, de 3 mil minutos, de vídeos assistidos, espero que tenham gostado, e até a próxima.